Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor se você não é inscrito ainda no canal se inscreva, por favor compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz para que possamos continuar levando informação todo dia a maravilhosa população de Aquiraz. Aquacerve, limpezas de poços e piscinas e manutenção em bombas, telefone 392-8158, WhatsApp 9220-2503, Jesus Miguel, contabilidade geral, WhatsApp 98894-8774, hoje nós vamos mostrar especificamente 854-468-12, Nutrifértil, WhatsApp 98569-5567, Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 879-87452, ULUS, WhatsApp 98686-1437, Regis Oliveira. E olha aí gente, o que abre e o que fecha nesse carnaval, está meio confuso com relação ao ponto facultativo, ao não ponto facultativo, não vai ser ponto facultativo, o governador já divulgou né, isso aí eu já falei para vocês, está no vídeo anterior a esse, o que abre e o que fecha no Ceará neste carnaval. A data causa alteração na operação de instituições públicas e privadas de diversos setores, você vai saber agora exatamente o que abre e o que fecha neste período de carnaval no Ceará. Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia da Covid-19 afetou a tradicional comemoração de carnaval. Neste ano, as celebrações da data que acontecem entre 26 de fevereiro, hoje, sábado, a 1º de março, além da quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, foram suspensas no Ceará e em outros estados do Brasil. Com o cancelamento das festas oficiais e a decisão do governo do estado do Ceará de retirar o ponto facultativo, os cearenses podem ter dúvidas do que vai funcionar ou não. A data causa alteração na operação de instituições públicas e privadas de diversos setores. Vamos lá, o que funciona neste carnaval? Supermercados. A Associação do Cearense de Supermercados, Aceso, informou que os empreendimentos do setor devem funcionar normalmente no período do carnaval, conforme o horário individual de cada estabelecimento. Continua normal. Lojas e comércio. As lojas de rua do centro de Fortaleza devem abrir normalmente, estou frisando a palavra normalmente, durante o período do carnaval, conforme recomendação do Sindicato do Comércio Varejista e Logista, Sindilojas Fortaleza. Em relação ao Ceará, a Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, também indicou o funcionamento dos estabelecimentos em todo o estado, normalmente. Na data, o centro fecha em Fortaleza, funciona somente no sábado, das 9h às 19h, e se mantém fechado o resto dos dias até a quarta-feira. Fechado domingo, segunda e terça, o centro fecha em Fortaleza. Escolas Particulares. Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará. O Cinep-Seará informa que o calendário escolar das instituições de ensino privado mantém a folga do carnaval. Não funcionam as escolas particulares. Assim, o recesso ocorre entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, certo? Para as escolas particulares do estado, obedecendo as convenções coletivas de trabalho. Só volta dia 3, que é a quinta-feira. Então, não tem aula segunda, nem terça e nem quarta nas escolas particulares. Instituições Públicas de Ensino. As aulas em escolas públicas na rede estadual acontecem normalmente, como informou a Secretaria da Educação do Ceará. A rede pública estadual de ensino seguirá o que normatiza o decreto do governador que veda o ponto facultativo por entidades e órgãos públicos. Estudantes da rede pública municipal de Fortaleza também devem assistir às aulas durante o período, conforme a Secretaria Municipal da Educação informou. Em cumprimento aos novos decretos, as aulas estão mantidas normalmente em Fortaleza, disse a Secretaria de Educação da capital cearense. Shoppings. No período do Carnaval, as lojas, quiosques e operações de alimentação dos shoppings Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy funcionam normalmente. Centros comerciais do Grupo Ancar em Fortaleza, Norte Shopping Fortaleza, Norte Shopping Jockey e Via Sul Shopping operam normalmente. Shopping Del Passeu também abre normalmente a partir das 10h até as 22h. Shopping Parangaba opera normalmente no Carnaval abrindo das 10h às 22h com alteração padrão de horário apenas domingo. Domingo vai ser de 13h às 21h e a Praça de Alimentação a partir de 11h até às 22h. Com a suspensão do feriado em 2022 como medida especial para enfrentamento da Covid-19, o Grand Shopping decidiu seguir a determinação do governo do Ceará e abrir normalmente. Grand Shopping ali em Messejão. Messejana. Lojas e quiosques funcionam das 10h às 22h, assim como a Praça de Alimentação no Grand Shopping Messejana. Já domingo, o horário de 13h às 21h está mantido para lojas e quiosques, enquanto a Praça de Alimentação, domingo, é de 11h até às 22h. Shopping Benfica também segue o decreto estadual e não altera o horário de funcionamento. Norte Shopping Maracanãú abre normalmente sábado de 10h às 22h, mas fecha domingo entre domingo e terça-feira fechado. Vai abrir só hoje, sábado, de 10h às 22h. Quarta-feira, os serviços começam a funcionar a partir de meio-dia no Norte Shopping Maracanãú. Shopping Guatemi, o mais famoso, o pioneiro de Fortaleza, anunciou que lojas, quiosques e operações de alimentação e lazer abrem normalmente no período em que celebra a festa, celebraria a festa de carnaval, seguindo o horário das 10h às 22h, normal, de segunda a sábado, das 13h às 21h, no domingo, como sempre foi. Postos de combustíveis, normalmente. Restaurantes, conforme sindicato dos bares e restaurantes do Ceará, normalmente também. É que a data não é considerada como feriado neste ano para o setor. Farmácias, normalmente. Bancos, vamos chamar a atenção aqui. A comemoração do carnaval está inserida no calendário de feriados das instituições bancárias, segundo o sindicato dos bancários do Ceará. Logo, os bancos não vão funcionar. Para os bancos, é carnaval normal, certo? Na sexta-feira, 25, os bancos cumprem o funcionamento normal de ontem, cumpriram, né? De expediente. Mas a partir de hoje, sábado, 26, fecham voltando apenas meio-dia da quarta-feira de cinzas, certo? Dia 2 de março, os bancos voltam só. Lotéricas, data facultativa para as lotéricas, certo? INSS, INSS fecha segunda e terça. É terminado ao público na quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde. INSS. O INSS informa que quem teve atendimento marcado para a quarta, na parte da manhã, não deve comparecer, certo? E liga para o 135 para consultar o novo horário de atendimento. Correios, irão funcionar somente as agências que abrem aos sábados. Segunda e terça, não há atendimento. E o que é mais? Pronto, basicamente é isso. KGS, normalmente, Defensoria Pública, expediente normal, sem alterações. Justiça do Trabalho, para fechar, estão suspensas as atividades da Justiça do Trabalho durante o carnaval. E a quarta-feira de cinza, retorna só na quinta-feira. Então, se você tem pendência na Justiça do Trabalho, só quinta-feira, certo? Pronto, bem informado agora aí você está, tá bom? Para não dar a viagem perdida, para não estar ligando à toa, para não estar apreensivo. Se quiser viajar, pode viajar tranquilo, se você resolver em alguns desses setores aí que vai estar fechado. E quinta-feira a vida é retomada em alguns setores, né? Para outros, normalmente. Ok? Informação aqui, prestação de serviço, aqui no Viver em Aquiraz.